Acerca o seu aí, eu arredondo o meu aqui, que está valendo o seu aí, que está valendo Eu estou aqui com essas ferinhas, começando por ele, Pepe e Clenice, tudo bom, Pepe? Tudo bom, Gabu, carnaval aí Que sequência de programas, hein, Pepe? Quatro programas seguidos, é isso? Agora, daqui pra frente, só vitória Olha aí, quem está aqui também, esse é o Peide, que está de volta, tudo bom, Peide? E aí, Gabu, sobrevivi ao um dia de caranabuça e a três dias de carnaval normal Olha aí, amigo, esse é o Peide, ele foi lá visitar a casa dos garotos Mas vamos falar com ele, que está aqui também, de volta, depois de um tempinho sem gravar Dong, Lina, tudo bom, Tom? Ah, tudo bom, Gabu, que saudade de você, cara Ah, o que você fez aí, Dom? O que você tem feito aí no carnaval, o que aconteceu? Ah, você conhece a minha história, Gabu Você sabe que eu sou um rapaz que não para quente Esse pintinho sai roçando pra todo lado Eu fiquei jogando Dragon Ball Olha aí, quem está aqui também, tudo bom? Tudo bom? E em minha defesa, eu me descontrolei É, só um pouquinho Mas estou sem voz aí, Gabu Estou bem, a pessoa está começando a sofrer, coitado Eu estou bem Olha aí, amigo, então é isso aí, mas agora acabou o carnaval Agora a gente tem que voltar a falar do futebolzinho Porque agora, finalmente, feliz ano novo, o ano começou aqui no Brasil Vamos começar a falar de futebolzinho, Poconho e Pai Pobona? Vamos lá, que eu estou bem desatualizado Então vamos, Douglas, leva você mesmo, então vamos Vocês viram o Pablo do... O Vittar? O Homem Não Chora Quero perguntar uma coisa pra você, Douglas De quatro, você come Pablo Vittar ou Tammy Gretchen? Com certeza, sem sombras de dúvida Pablo Vittar Eu também, com tranquilo, beijo, até na boca Não Que isso? Tem um bagulho balançando Mas é de quatro ali, você vê a Tammy Gretchen é um cara Mas pode ser uma mulher de cabelo curto Não, estou falando da Tammy Gretchen Então Ela tem pelo, ela tem um corpo jovem E o outro é o que, sem peruca? Mas ele vai estar montado, senão não tem graça Mas vai estar uma pistola balançando E daí? Mas aí é uma sensação diferente E daí? E daí, Pai? Você pega na pistolinha já pra se apoiar Sabe que é difícil ter apoio nessa coisa? E às vezes você se confunde e vai botar um peito pra você Você bate pra ele É Agradável Ok, vamos falar aqui, futebolzinho Começar a falar do que está rolando aqui nas Américas, Pepe Primeiro falar das Américas Já temos o campeão da América esse ano, hein? Já, então, já temos Mas vamos começar a falar, antes de falar de Libertadores Vamos falar de Recopa, Pepe Ah, foda-se isso aí Foda-se a Recopa Mas temos o que falar aqui, ó Rolou o primeiro jogo da Recopa Independiente Um a um com o Grêmio O Luan abriu o placar numa falha Os bizonhas saíram erradas do argentino Alguém chegou a ver isso? Ah, eu vi A Pepe não viu? Eu vi o segundo gol do Grêmio Ah, sim, o segundo gol do Cortez, né? Isso Ah, não Primeiro gol a zaga foi sair jogando ali Tocaram a bola no pé do Luan O Luan foi Ainda teve que driblar um pouco ali Mas ele chegou no gol fácil E aí estava um a zero O Gigliotti, que é o atacante do Independiente Deu uma cotovelada na cara do Kahneman O árbitro deu amarelo Aí usou o árbitro de vídeo Voltou atrás Deu vermelho Belo uso, inclusive, do árbitro de vídeo Sempre sou feliz quando usam o árbitro de vídeo Sempre feliz Como é? O árbitro de vídeo É vídeo? É isso mesmo que você está falando? É, o cara vai TV É um holograma? É É o Tupac É o Michael Jackson Ah, pô É o Tupac ficou irado É de holograma Melhor do que é vivo, né? Eu prefiro o Tupac morto de holograma Esse bosta O que é isso, rapaz? Mas o que é isso? Opiniões polêmicas Polêmicas Hoje estou polêmico Olha, vamos falar que o Grêmio jogou boa parte do jogo com um a mais Mas mesmo assim Rolou, fez o segundo gol com o Cortez Num lançamento Independiente pra área Gol contra do Grêmio Independiente e Grêmio leva pro segundo jogo O time do Huttagol O Chusay com um empate amargo fora de casa Porque estava com um a mais e ganhando o jogo Acabou a magia do Grêmio? É, pelo estadual aí Se bem que é comediante também, né? É, comediante Dá tempo de acontecer tudo Dá tempo até no São Paulo ser campeão brasileiro Eu duvido muito pra acontecer Não dá, não dá Então não dá Bom, já que estamos falando de América, Pedro E precisamos falar que pintou o campeão Nossa, tá jogando demais O que é isso, gente? Dez gols marcados Zero gols sofridos em três jogos na América Primeiro, antes de falar desse time aí Eu preciso falar que a Ferroviária já fez minha alegria Vencendo o Santo André Ontem, aliás, essa quarta-feira, dia 14 de fevereiro Ficou pra história do Vidani Porque, olha, haja uma noite santa pra esse garoto O Ferroviária ganhou do Santo André Eu assisti o jogo, Vidani Da Ferroviária? Primeiro tempo da Ferroviária foi... Jogou bem, cara É, o segundo tempo não fez nada, né? Porque o primeiro tempo tava dois a um Só dava pra ver a torcida cornetana no segundo tempo Foi animal Seu pai tava lá com a teta pintada na arquibancada? Não tava Nem o Beto, nem o Pelinho Eles podiam ir igual aquele doidinho lá Aquela vez do Red Bull lá Que ficou balançando as tetas E ia fazer sucesso Enfim, depois da Ferroviária vencendo o Santo André Fez a alegria já da garotada O Vasco pegou o Jorge Wilson também em São Januário Questionado, hein? Ah, time forte Pegou o grupo do Palmeiras ano passado Deu trabalho Foi pra segunda fase da Libertadores O Vasco pegou E olha, por algum momento Eu acreditei no 6x0, hein, Pedro? Dava Se bem que se no Brasil tem desmanche de um ano pro outro Imagina esse time bosta aí, né? Vasco meteu 4x0 no Jorge Wilson Começou abrindo pra cá com o Paulão Pegando o rebote do cruzamento Fez lá um 1x0 do Vasco E o Paulinho aproveitou a bobeada na zaga Tomou um soco na cara E fez um 2x0 Uma delícia Delícia de soco Ele nem sabia o que tava acontecendo Você viu? Ele ficou atordoado Essas coisas vocês não me mandam, cara Eu quero saber de porrada Eu quero saber de gol, né? Ele mal comemorou o gol Porque assim, Doug Ele subiu pra cabecear O goleiro foi chegar com a mão Pra dar um soco na bola Só que ele cabeceou antes O goleiro deu um shoryuken na cabeça dele Tomou uma martelada, Doug Caralho Foi sinistro Foi meio pesado Um falcon punch ali do goleiro Do Jorge Wilson Pesado É tipo o soquinho do Pub De quando você pula e dá o soquinho É o mesmo soco que o goleiro deu Logo depois Iago Pikachu Logo depois não No segundo tempo Iago Pikachu pegou de primeira Depois de uma jogada no Riasco E aí fez um belo gol no segundo tempo E o Hildo aproveitou o cruzamento O Thiago Galhardo No apagado Iber Hildo vai ser artilheiro da liberdade Por que chamou ele de Pikachu, hein? Porque ele é devagar Porque ele enfia o pau na tomada Enfim O Vasco meteu 4x0 aí Com o Paulão, o Paulinho, o Iago Pikachu e o Hildo E aí eu pergunto, Pepe Pra você O time do Zé Ricardo aí Tá mostrando a evoluçãozinha? Porra Do jeito que tá Tá indo muito bem Vai que é o tipo um Santos de 2002 Já pensou? Óbvio Eu não tô esperançoso Com grandes coisas pra esse ano Mas eu acho que vexando Não vai passar não Mas Vitor Olha o time que tem no Brasil Pois é São 3 jogos da Libertadores Como eu falei 10 gols marcados Nenhum sofrido E a opção por fazer da Taça Guanabara Uma preparação Parece ter sido certa Do Rio do Zé Ricardo, né Pepe? Porque porra Tá aí O time fez testes da Taça Guanabara Contratou Giovani Augusto Por empréstimo aí Que eu acho que no Vasco É capaz de vingar Nossa, sei lá, viu Boa sorte É Eu acho que é capaz de vingar Porque esses caras merda Quando chegar no Vasco Pelo menos alguma coisa faz Porque lá eles tem tempo Pra jogar Ainda bem que levou, Pepe Giovani Augusto não dá mais Tinha que levar mais um, hein Quem? Depois a gente fala Dá pra gente Tem o atacante Júnior Dutra Ah, não Já tivemos Ele pode voltar lá Não quero de volta, não Isso aí foi o Vasco Que deu pro Havaí Na verdade o Vasco Deu pro Havaí Só pra fuder o Corinthians Falando que é o seguinte Porque deu pro Havaí Ele jogou razoável no Havaí E o Corinthians contratou como se ele fosse bom Ele é uma merda, cara Não, mas isso aí não tem É tipo Você sabe que você comprou uma bosta E compra mesmo assim Você não foi enganado, tá ligado? Mas eu vou te falar, Pepe O time do Vasco Falando dele, né Óbvio que Pô, baita vitória Praticamente já classificou Não vou ser aqui O babaca Mas vou sim Vasco já tá na fase de grupo Porra, 4x0 em casa Vai se fuder Se deixar virar Aí é o PSG Exatamente Falou bonito Ano passado fez isso Na Champions League O PSG Deixou um 4x0 em casa Virar um 6x1 fora Porra Nossa, mas o Vasco tá tão bem Vai levar o Joana Augusta Pra estragar ele, hein Mas assim Vai ser banco, eu acho Porque o Evander tá finalizando muito Aliás, ele é o cara que mais finaliza O time do Vasco Mesmo que não fez gol ontem Ele tem jogado bem O Wagner encaixou finalmente É um belo putt Ah, Holyfield Entendi, filho Gostei, gostei Ele voltou, hein Depois de semana passada Que ele tava pagado Eu tava com ansia de vômito Enfim E já tem notícia aqui, ó Corinthians e Vasco Divergem sobre quem pagará Salários de Joana Augusta Nem foi Já tá dando problema Tomara que seja o Corinthians Ah, não duvida, viu, cara Nossa, diretoria Pagou o do Pato, pô Não vai pagar o Joana Augusta É bem mais barato Maravilha Agora o Andres voltou Você viu já, né O racha no elenco Tão querendo vender Por isso teve oferta pro Carilli Ah, é Tem muita O Andres não curte muito Então Se vocês quiserem falar alguma coisa De futebol brasileiro Eu aproveitei agora Porque O próximo bloco é extenso E é Champions League Ah, então vou falar Você já falou no programa anterior Videni Se eu preferir o Guerreiro Voltasse pro Corinthians Faz Ó, eu assisti o jogo Pelo amor de Deus, cara Os dois tempos Horrível, cara Pode trazer só Uma perna do Guerreiro Só, Pedro Tá bom Sabe o que ele será, Pepe? Ah Nossa, o Guerreirinho Nossa, o Guerreirinho Nossa, o Guerreirinho É o Paulo Não, tem que voltar Pelo amor de Deus Qualquer um, cara É o Paulo aí Triste, hein Tá triste, cara Jogou ontem Fiquei putaço jogando pubs É Muito feio O Corinthians, inclusive, Pepe Segunda derrota seguida, né? Ah Pra time pequeno, hein? Pra time pequeno, exato Daqui a pouco perde pro Palmeiras E aí complica Se bem que ano passado As duas derrotas Até quase o fim do campeonato Foram as duas do começo, né, Pepe? Ah, mas tá jogando muito mal, cara E aí, você gostou do Ralf No Corinthians de volta ou algo, Pepe? Então, ele vai tá mais velho, né? É, porque o ano O dia passa O tempo é assim, Pepe Que funciona O tempo, quando ele passa A pessoa envelhece Ele não volta pra trás Amanhã ele estará mais velho ainda, Pepe Hoje, agora Ele tá mais velho Do que quando o Pepe falou, Pepe É Porque o tempo é assim O tempo não para, cara O tempo é maluquice Mas pra Libertadores, Pepe Pra jogar ele e Gabriel Às vezes fora Acho que é uma boa É, porque ele vai revezar Gabriel E daí para com aquelas putarias De os pontos Terem que voltar tanto O que vai voltar? Ele vai ficar mais novo O ponto vai ficar Volta Mas salário Ele tá correndo pra caralho ainda Então, vamos ver Falta um atacante, cara Ele precisa de atacante Eu quero seguir Outra de futebol nacional aqui, ó Fala O cara da Fox Sports lá Vai narrar a Copa na Globo, hein Quem? O vilane lá Sério? É Tô cagando É, é só a notícia aí Melhor que o Alex Escobar Ah, bem melhor Pepe, olha só Pra fazer esse bloquinho de transição Vou tocar uma vinheta E vou deixar você comandar aqui, viu Porque esse é o momento Acredito em você, Pepe Fato bizarro da semana Fato bizarro da semana Então, temos lá Um grande comunicador Da podocera brasileira Ah, o maior O carnaval Quem? O maior deles Então, um dos maiores Aí, tava aí passando carnaval Tudo bem Muito louco Mais louco que o Casagrande Na festa do Adriano Entorpecentes lícitos Vale dizer, hein Entorpecentes legais É Brincando com consciência Com responsabilidade Tinha maconha na jogada, Vitor? Não tinha Tô no mentiro de tento, hein E aí ele viu a Alice Minha filha brincando no chão Ela tava lá Tipo uma minhoquinha no chão Ele foi imitar E dormiu, viu, Pedro? Dormiu no chão Vou achar a foto aqui, peraí Foi no domingo No domingo, segundo dia O dia que o Pepe chegou, né Que o Pepe chegou Um dia depois Porque ele chegou Quatro da manhã Já tava tudo dormindo Tiveu um E dormiu no hotel Esse fato também Verdade Foi a primeira história Que eu vi Era que eu cheguei Foi o Pepe contando Que dormiu a primeira noite no hotel Fez um buzinaço Mas nem acordou Foi um gênio, né Saiu de São Paulo Dez da noite Chegou lá quatro da manhã Ah, eu saí de meia-noite Aí Ah, gênio Ué Carnaval Alguém que dormia Antes das quatro da manhã E a galera que tá entendendo É tipo É uma chácara Mas bem afastada, cara Não é no meio da cidade Não tem sinal Não tem sinal de celular Ele não tinha sinal Ah, afinal O sinal de celular O Jair Vazio meia contar Que ele ia dirigir Até um canavial Pra pegar sinal Sim, tem isso Esse aí é o filme, cara É o Sinais, cara É uma foto aí Ela tá aí Ah, a primeira Que ele tá deitado Ela tá Vai passar a roupa É o Slender deitado Slender deitado Parece um Slender meia-lobido O Hobbit O Hobbit Em minha defesa O chãozinho Tava muito gostoso De geladinho Tava um dia muito quente Cara Porque a Alice Até saiu fora Ele ficou lá Ela é lagartichinha É lagartichinha Olha lá Ele queria lamber a cerveja Não conseguiu A segunda foto Era a minha fantasia Que era de centopéia humana Só que filhote É Muito bom, Victor Tava desejando ser costurado Ainda, né, Vidani Exato Por enquanto Eu tava só comendo E cagando mesmo Dá o link aí Pra você pôr no post Eu pôr lá Aí pra ficar real Eu tinha que comer Minha própria bosta E continuar cagando Eu fiz todos A centopéia humana De uma vez só Tava andando em círculo É isso aí Tô imaginando você Dando a volta na cadeira Que maravilhoso Que fase, rapaz Isso foi um dia antes Foi um dia antes Foi no domingo Dia de aniversário Da minha namorada Esse foi o presente Que eu dei pra ela Que mara Que presentão, hein Ligia estava muito contente E orgulhosa Chegamos aqui Douglas, Peire e Pepe Pra falarmos Daquele bloco maravilhoso Que todos estão esperando Pra ouvir hoje Acabou Acabou Esquenta Eu já sei Não teremos rapidinhas No programa de hoje Porque precisamos De tempo Pra conversar Sobre esses jogos Muita coisa Pra se falar Champions League Começaram as oitavas De final O negócio já ficou Emocionante, né Pepe? Já, já ficou muito gostoso Todos os jogos Muito bons É, vamos falar aqui Primeiro dos jogos De terça Onde estávamos viajando Tivemos que ver Só os gols depois Segunda não teve? Segunda não teve Nunca tem de se encontrar Eu vou te ensinar isso Ano que vem Não pergunte Tá bom Primeiro jogo Manchester City Foi lá E recebeu O Basel Da Suíça E venceu Por 4x0 Um gol de Gundogan De cabeça Abrindo pela cara Bernardo Silva Fez o segundo Com a bola pingando Um belo gol Quem viu esse gol Belíssimo gol Eu não vi Mas eu acredito em você Agüero fez O terceiro de longe Você assistiu tudo Eu assisti Mas eu não lembro O Agüero fez de longe Fez o terceiro gol E o Gundogan De fora da área Fez um golaço Ah, esse aí eu lembro Que golaço Fechou o placar 4x0 Manchester City Atropelando Esse sim Um time que merece Nosso respeito Apesar de não ter Nenhuma champas No currículo Merece nosso respeito Joga uma liga forte Tem um treinador muito bom Um elenco muito foda E tá provando aí Que ultimaço Esse time vai estar Esse estará na final Esse eu acho que Pelo menos semi Tá caminhando pra isso Né Pedro Semen Semen O City já foi pra semi Final Acho que ano retrasado Semen E o Quando o Gabriel Jesus Machucou Ele já tava Meio reserva do time Então Tá voando esse time Daqui a pouco Nós vamos conversar Sobre Jesus Que nós vamos falar Do jogo do Liverpool Quem tá voando Pode passar Jesus O demônio Quase Vamos pro próximo Joguinho Pra falar rápido A gente já fala dele já Pepe Porque nós vamos falar Do jogo do time dele Vamos falar aqui De Juventus 2 Tottenham também 2 O Higuain de primeiro Abriu o placar E ampliou de pênalti Fez os 2 a 0 Aí o Harry Kennedy Ele blou o Buffon Diminuiu 2 a 1 Inclusive Como faz gol Esse menino Esse aí No lugar do Benzema Rapaz Meu Jesus amado Demorou pra contratar Né Pepe Puta cara Também o Real Todo ano fala de Lewandowski Olha mas eu Eu dei outra ideia Hoje no Twitter No lugar do Benzema Você vai concordar Comigo que Se o Real Levasse É perfeito Pro time Vamos falar dele Já já Segura a audiência Segura a audiência Nosso garoto Nosso menino Ele ia se consagrar Aí o Eriksen Fez de falta Um gol Pros ingleses Que eu vou dizer Buffon Aposenta Buffon Acho que ele ficou triste Pra dar copa Cara o cara arma a barreira Ele pula pro lado da barreira Antes do cara bater Cara como assim Ele ia pular né Da clipe assim Falso Que isso cara Ah mas não pode ameaçar A barreira Não o goleiro tem que esperar Ele bater né cara O cobrador Ah esse negócio Tem muitas regras Ah demais Ah não foi no rasteiro No canto dele cara Tem que ser igual O carnaval viu Doug Sem regras Eu também acho cara E um cara que estreou Na Champions League Finalmente jogou Os seus primeiros minutos Da Champions League Neste ano O Lucas Moura Entrou lá no final do jogo Pro Tottenham E eu vou te dizer Que eu acho que no Tottenham Ele tem chance De voltar a jogar Um pouquinho de bola viu É bem pouquinho Tipo 5 minutos por jogo Também acho Pelo menos vai jogar É Porque tava difícil de jogar Lá no PSG Ele não ia jogar não É lá no PSG As mulheres estão descontroladas né Ele tem um probleminha No coração Igual aquele personagem Lá do Super Campeões Não jogava muito É aquele que chupa a rola O Mitsugi Na verdade chupa a rola dele Mas vamos falar aqui Do terceiro jogo Depende se ele for igual O Como que chama lá O cara do Mary Mason O terceiro jogo Da Champions League Agora sim vamos falar dele Vamos falar de Porto 0 Liverpool 5 Lá em Portugal Acho que ainda dá Acho que dá pra virar Dá Dá sim Tomou só 5 gols em casa Não fez nenhum Então acho que dá Em Portugal O Mané abriu o placar Aí o segundo gol Foi um golaço do Salah Que aproveitou o rebote Deu um chapéu no goleiro E empurrou pra dentro Esse é bom também Olaço Como joga bola esse egípcio Cara Esse Aedes egípcio O terceiro gol Foi do Mané Aproveitando o rebote Do Firminão E o Milner cruzou Pro Firmino Fazer o quarto Firminão Voando Melhor centroavante Não é muito centroavante Mas melhor 9 Do Campeonato Inglês Pra mim já tá na Copa Já Já tá Caramba o passaporte Vai tirar quem pra pô? Vai tirar ele por quem pô? Pra mim se o Tite tinha dúvida Acabou a dúvida A dúvida pra mim agora é Quem é titular? Essa é a dúvida Os caras lá fora Dão muito mais importância Pro Firmino Que o povo daqui O daqui Teve esses dias lá É jogador de seleção Ah vai se fuder Pô Foi o Henrique Dourado Aí caralho Aí o Mané fez O quinto gol Completou o seu hat-trick Um golaço de fora da área também A bola entrou meio rasteira No canto Jogou pra caramba Cara os gols dele Pois é Agora não faz mais sentido A gente falar uma de Mané Uma de Pelé Porque a de Mané Também é boa Tá bom com a piada Tem que falar Uma de Kazim Uma de Pelé Todas de Kazim Uma de Pelé Mas o Mané Olha só Esse time do Liverpool O Coutinho Nem tá fazendo falta Parece Não De iniciar o dinheiro no cu Até a tampa Você vê como O Liverpool tá bem montado Porque porra O Felipe Coutinho Não tá fazendo falta Cara Que era o 10 deles O jogador mais importante No esquema Klopp deve ter feito O estágio com o Carelli Peire Que fecha as peças Mas o esquema continua Exatamente O Mané arrepentou Com o jogo E a gente obviamente Já falou disso aqui Mas deitou a vaca De Portugal lá Já era Não tem jeito Cara Que vergonha Já foi pra ele 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 Já foi pro seu time lá Coringão contra Uma vez eu fui no Paquembu Foi 4x0 pro Goiás Uma vez no Paquembu Eu fui 4x0 pro Goiás Primeiro tempo E eu fui embora E me assaltaram E levaram meu celular E levaram meu celular E levaram meu celular E eu não dá pra outra Foi um dia Meu Deus Foi um dia de derroba Foi um dia que eu tava passando mal Falei Ah vou embora Já tá 4x0 Tava ruim pra caralho Enfim Olha A gente falou de 3 times aí Da Inglaterra O Manchester City 4x0 no Brasil O Tottenham A torna Itália por 2x2 E o Liverpool Meteu 5x0 do Porto Em Portugal Os times ingleses Vão passar tudo pras quartas Pelo visto hein O Chelsea ainda pega o Barça Mas porra Tirando o Chelsea Os outros 3 já tão com o pé lá Nas quartas Como que o Gaval Tava falando ontem A esquadra Esquadra inglesa É Pois é Esquadra britânica Esse aqui é britânica né É esquadra britânica Cara Vem com tudo os times ingleses Eu boto fé em todos Finalmente Tão colocando a superioridade Da sua liga Em prova na Champions League E vão fazer um arrastão Nas oitavas de final É eu acho que o Tottenham Passa também Também acho É o mais difícil E a Juventus também Mais fraca né cara Acho que todos passam Eu acho também Acho que o Chelsea Pra mim vai ter a missão Mais difícil Porque porra Pegar o Barça Vai ser foda Porque assim Esse Barça Nesse ano Eu tava até falando Lá em Ribeirão Preto É o time operário Cara E o Paulinho É o cara Chegou e resolveu o time Ninguém sente falta Do filho da puta Do Neymar Naquele dia Só o Suárez E o Messi Às vezes Dá amizade Mas do futebol Ninguém tá sentindo Eu ainda não vi um jogo Do Barça Ainda não Tem que assistir É um jogo Pô Viu do Real Por exemplo O Barça dominou o Real O Barça e o Real Que foi 3x Eu vejo os gols Só O Paulinho fazendo gol Tudo Mas não contra Contra o Real Eu não vi eu acho Onde é que você vê isso aí É streaming Que chama Ah eu não sabia Youtube Merta no Youtube Youtube Acesso de novo O Bel O Bel ia passando Ele cruzou Arugão 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 Gol É dele Cristiano Ronaldo É do Real Madrid É do Real Madrid Quase meia hora de programa Casa Grande tá fruto Vamos falar do assunto Que todo mundo quer ouvir Real Madrid Desacreditado Recebeu Paris Saint-Germain Sensação da Europa No Bernabéu Pior campanha do Real Madrid Nos últimos muitos anos Acho que nunca Eu vi um time do Real Madrid Com uma campanha tão ruim Cristiano em Baixa 19 pontos atrás do Barça No Espanhol Quarto colocado no Espanhol Cristiano em Baixa No começo da temporada Tinha feito menos gol Que o Paulinho Agora já passou Fez seu primeiro Restricto da temporada Em fevereiro Acabou de fazer Agora foi no sábado passado Contra o Sociedad Retrack Recebeu o PSG Sensação da Europa Começa o jogo Pepe Real Madrid Em cima Em cima Em cima Jogadinha do Mbappé Foi pra direita Jogou pro meio da área O Neymar Dividiu com o Nacho Porque a bola Não foi um qualquer Do Neymar Não venho dizer Que foi Porque não foi Tem gente aí Dizendo Não foi assistência O louco Teve replay 10 vezes esse lance Dá pra ver Que nem não toca Pois é E aí o Rabiot Chegou batendo 1x0 PSG Quem estava assistindo Foi fazer o que Pepe Foi no grupo De filho da puta No Facebook No Pelada E começou E aí me dane E aí me dane E eu fiquei Caladinho Calma Calma Tranquilo Tem que esperar Tem que esperar É normal Tipo Às vezes você está Jogando contra um time Pequeno Seu time toma um gol É normal E o papai Estava no jogo O pai estava no jogo Tranquilo Aí o Lo Celso Que nem é nome de jogador Vamos começar por aí Lo Celso Eu imaginei nosso amigo Não né O Celso Falei O que ele está fazendo Lo Celcinho Fez uma falta Imbecil no cross O pênalti mais imbecil Dos últimos anos Ele puxou o pescoço Do cross E derrubou ele Dentro da área E por que que ele chama Lo Celso Ele é idiota Por que que o Neymar Não é o Neymar Exato Porque ele é argentino Lo Celso E por que ele é só Celso E por que ele é El Celso Tipo o Celso Portioli O canal dele é Celso Portioli Não o Lo Celso Portioli Exato Muito bem velho Muito bem Muito bem colocado Aí foi o pênalti E o Cristiano Ronaldo Fez algo inacreditável Ele bateu o primeiro pênalti De voleio da história É um futeareia O que que é isso Ele levantou pra ele mesmo Douglas eu vou te explicar O que ele fez Você que não viu Que eu tenho certeza Que você não se importa Eu fiz igual o Pede Eu vi mas não lembro O Cristiano Ronaldo Partiu pra bola No que ele pisou Do lado da bola Na marca do pênalti Ele pisou com tamanha força Que ele dobrou o chão A bola Igual o Avatar Ele dobrou a terra É Foi igual o Porra Aí a bola quicou Douglas Ela saiu do chão Sozinha Eu não tô zoando Sozinha E ele pegou ela de primeiro E bateu pro gol O Doug não vai imaginar isso Ele não tá Não vai Caralho Não tem vídeo Eu quero ver vídeo Não não Ninguém filma Ninguém filmou Real Madrid PSG Ninguém filmou Por isso que eu não vejo futebol Ninguém filma o negócio dele Cara Ele não relou na bola Na primeira vez que eu vi Eu falei Bom ele deu um toquinho Na bola de esquerda Isso acontece Eu achei que tinha tocado Cara Mas cara Ele não relou Eu vi umas 20 vezes Hoje o vídeo Não relou Até longe o negócio É assustador E aí o Ferdinand Hoje ainda Que jogou com ele No Monster Night Falou que ele treinava Essa porra O que tá me deixando Muito assustado Porque como que alguém Treina dobrar o chão Hein? Não sei Não sei dizer O Sin City tem Niverar terreno O Cristiano Ronaldo Ignorou Exato Cara Surreal Muito foda Mas assim Foi só um gol de pênalti Quem tá ouvindo aí Que não gosta do Cristiano Deve estar pensando Nossa que chupação de rola Quem me dera fosse Nossa que chupação de rola Pro cara Só porque ele fez um gol de pênalti Mano Mas foi um voleio Num pênalti Isso foi impressionante mesmo Ele inventou esse pênalti Inventou Isso ninguém vai tirar dele E aí beleza Fomos para o segundo tempo Segundo tempo Aliás Ainda no primeiro tempo O Neymar deu uma bolada Na cara do juiz Que foi muito divertido Ah não Foi no segundo isso já Foi no segundo No primeiro tempo O Neymar tava demais Vamos falar do Neymar Vamos só terminar De falar dos gols aqui Que aí O Cristiano Ronaldo Fez o segundo gol Num cruzamento do Asensio Que aliás entrou E acabou com o jogo O Asensio e o Lucas Vazquez E o Marcelo Ali daquele lado Acabou cara Cara o Asensio tentou cruzar A zaga falhou O Cristiano Ronaldo fez de joelho E não bateu no joelho dele não Porque o Galvão falou Que bateu no joelho dele Mas depois ele se corrigiu É Se corrigiu Muito obrigado Galvão Mas aí depois O terceiro gol Foi do cara que foi o melhor Em campo pra mim O Asensio cruzou E o Marcelo fez Marcelo é filha da... Marcelo verdadeiro Melhor do mundo Como eu falei no Twitter Marcelo põe seu pau Na minha boca Que o Cristiano põe meu cu Seria um absurdo Marcelo ser o melhor do mundo Achei que seria um absurdo Marcelo botar o pau Na minha boca Isso não Nunca será O primeiro tempo Eu já tava Disparado Eu achei o Marcelo Melhor em campo Cara eu falei No passado Ele jogou punheta É Óbvio que está uma quebradinha No braço dele Cara na hora que chocaram O Marcelo e o Daniel Alves Eu falei Fudeu Quem machucai Travou o cu Quem machucai Fudeu pra nós E aí o Marcelo caiu Punhetão Ficou com a mão esquerda Ali machucada E depois voltou novo Voltou maluco Deu um passe Pro Cristiano Ronaldo Que ele perdeu um gol Que aliás Vamos falar disso também Que o Real brincou De perder gol E o pessoal achava Que o PSG tava melhor Eu falei Como assim cara O Real tá destruindo O primeiro tempo O Cristiano Eduardo Falou que o PSG Estava morrendo o Real Madrid O Cristiano Eduardo O que 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 Moendo Moendo cara Como pode A hora que saiu O braço do Marcelo A hora que saiu o gol do PSG O PSG deu uns ataques Depois Mas Eduardo Mas assim ó De gol perdido Do Real Madrid Que eu lembro A gente já falou Todos os gols O fim de jogo Acabou com 3x1 Real Madrid virou Esse jogo Jogo normal Normal Real Madrid ganhou do PSG Em casa 3x1 Normal Normal Fora de casa Ganhar também é normal Real Madrid O Ascenso O Ascenso e o Lucas Vaz Mas mais o Ascenso sim Acho que a mudança Aliás Ousada dos Vizani De tirar o Casemiro Que tava bem no jogo Deu várias travadas ali Que se não fosse ele Real Madrid tava na água Eu gostei O Casemiro O técnico do PSG Ele fez mudança Também já vinte e um Um a um Do segundo tempo Tem que segurar um pouquinho É pois é Quando ele botou Olha isso O técnico do PSG Teste pra bem né Porra Tirar o Cavani Tudo bem Tirar o Cavani Pode colocar qualquer um Que melhora Concordo Mas ele botou o lateral E aí foi o Daniel Alves Pra armação É O Dunga fez isso em 2010 O Daem É que ele não tem opção Lá no banco É não Não tem o Di Maria Não tem o Pastore Não tem ninguém O Daniel Alves no meio Não é a mesma coisa que o Marcelo Vai me desculpar Não para O Marcelo no meio O Daniel Alves Só fica cruzando toda hora Ele não sai driblando O Marcelo Fez uma jogada no primeiro tempo Que ele tentou driblar E saiu de frente pro gol E acabou travado E foi escanteio pro Real Que eu falei Meu amigo Se ele passa nesse drible Tava 0x0 ainda E uma rodopiadinha Que ele deu No Daniel Alves Nossa senhora Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Aliás vamos falar assim Terminou o jogo Rabiou Ficou pistola E falou Abre aças O problema é que é muito fácil Meter oito gols do Dijon Sim Rabiou É o que eu venho dizendo Desde que o Neymar Foi pra França Ele falou isso? Falou Aí eu falei Mano O cara do PSG assumiu O francesão É uma merda Agora se vocês ainda não acreditam Não sou eu falando Não é mais o Não sei quem É o Rabiou Jogador Do meio Que fez o gol no Real Madrid Do PSG Eu acho que ainda saíram no lucro Pegar o Real Porque ainda tá na fase pior Se pega o Manchester City Da vida Meu Deus do céu Mas toma 14 Pior que toma Tá ajeitadinho Não é que é um time bosta Não Longe disso Liverpool também Ia tomar um sacode do Liverpool Cara eu vou te falar uma coisa Pra mim sobre o jogo É o seguinte A gente tá falando sobre os gols perdidos O PSG cansou de entregar bola na zaga De tentar sair de bola na zaga Deu umas três vezes O Cristiano roubou uma O Cristiano roubou uma O Cristiano roubou uma Que ele chutou de esquerda Por cima do gol Quando tava um a zero Que cara Se o Cristiano faz aquela Era muito fácil dele fazer Aliás o Cristiano num dia ruim Ele tava num dia ruim ontem Fez dois gols Um dia ruim dele Ele fez dois gols Porque cara Se ele tivesse num dia bom Ele teria feito Passou longe de ser o melhor em campo Cara ele teria feito O gol que o Marcelo deu o passo pra ele Que aquilo era um gol na cara Ele teria feito Esse que ele roubou a bola Ele teria feito Um outro Qualquer outro gol ali Que ele teve de chance De frente pro gol E acabou não conseguindo chutar Aliás Teve a chance do Bezema Que foi o único lance dele na partida Que o Areola pegou Fazendo milagre Fez uma puta ponte na bola Teve o cabeceiro do Sérgio Ramos Cara o Real Madrid Cansou de perder gol Aliás No final do jogo Se tivesse mais cinco minutos Tinha feito mais uns dois É no final Depois fez o segundo Acabou o PSG É morreu o PSG E olha No segundo tempo Eles estavam melhores Mas é aquela Posse de bola burra Burra do Neymar Ele fica com Imagina um jogo Com vantagem Eu acho que vai dar real ainda Lá fora Eu acho também Cara eu vou te falar o seguinte O PSG também perdeu gols Teve um chute do Cavani Que foi travado pelo Sérgio Ramos Teve um pênalti não marcado lá Que foi mão na bola do Sérgio Ramos Que eu acho discutível Discutível Eu não acho não Você não acha pênalti? Eu acho que assim Aquilo é de árbitro pra árbitro Pode dar quanto não É árbitro pra árbitro Eu acho que não E a mão dele tava muito próxima Do corpo mesmo Eu também não daria Mas vamos falar que eu sou Tendencioso Enfim Cara mas os dois lances pra gol Foi um do Mbappé E o do Cavani né Mônica vez que essa arrombada O Neymar tocou cara É pois é E teve um lance do Neymar Que ele chutou fraquinho Que ele também Que ele tocou E quase o Mbappé fez Ele Nossa É Que ele não tocava cara Não faz sentido ele sair driblando Todo mundo Os cara tudo livre Ele não toca Eu falei lá Que ele escorregou Eu achei ridículo Que ele tava em Mbappé livre Se bem que Copa Ele nunca ganhou Ele vai querer né Cara ele vai querer jogar direito Mas assim ó Pepe É muito ridículo É assim que o Pedro falou Que ele escorregou Cara Que ele chutou o chão Vergonha cara Uma vergonha Era só ele rolar a bola Primeiro tempo É horrível Cara o Neymar É individualista demais Aliás ontem Olha aqui uma estatística legal Ele não tocou Nenhuma bola pro Cavani Será que azedou de novo Ali no relacionamento Ele tocou Ele tocou lá o Cavani Eu vi na estatística aqui Ele não tocou nenhuma Só sabe Você foi desviado Você viu uma que ele fez O pivô virou e chutando O Cavani É foi Eu achei essa daí Até que o Galvão falou Olha a diferença O Neymar já corre pra receber de volta O Cavani já rejeita pra bacana Quem deve ficar puto é o Mbappé Que é até mais habilidoso que ele E tem que ficar assistindo Neymar ficar driblando Até perder a bola Uma questão Uma questão que eu tô aqui É o seguinte O Naiem chorou muito Por arbitragem Muita gente chorou por arbitragem Pra vocês teve influência Arbitragem mesmo Ah O árbitro destruiu o jogo Para né gente Mas com certeza Na dúvida É o Madrid Ah mas aí tudo bem Por exemplo O que rolou com o Barça No passado Também Não mas o do Barça Foi muito pior O do Barça sim Eu concordo Mas aí não Acho que não mudou Esse aí não mudou nada Cara o que eu achei Que mudou o jogo Foi contra o Bayern O Vidan sabe Ah não Do Real Madrid com o Bayern sim A gente falou disso no Pelá Esse jogo não teve nada Pra mim cara Não nada Esse aí não teve nada É o pênalti É discutível cara Se você não quiser marcar Não o pênalti do Sérgio Ramos Que a bola tava muito Queimar roupa e tal Mas o pênalti do Lo Celso Não tem nem como discutir Tipo mano Ele lá foi Ele montou um cavalinho No outro É Acho que é pênalti Uma coisa que eu falei Com o Pepe é O elenco do PSG É tudo isso que a galera fala Porque ó Ontem jogou Berchiche Kimpembé Lo Celso Os caras montam a time Igual o Palmeiras e Flamengo Ah mas e o Thiago Silva No banco O Di Maria nem entrou Que porra é essa mano Era pra ter entrado O Di Maria no lugar Do outro A mulher dos dois Foram reclamar Você virou Eu vi A mulher do Thiago Silva Pistolou E a do Di Maria também É igual a mãe do Júnior Tavares Do São Paulo Cara Eu acabei de ver o Acabei de ver o O gol aqui do Cristiano E Pra quem assistiu O desenho lá Avatar Ele é um dobrador De terra Isso tá claro Olha pra você É o Sin City Contra as leis Do Sin City Ele não nivela o terreno Ô Pepe Agora eu vou te falar Zidane manja pouco Na hora que o PSG Tava melhor em campo Ele meteu o Bion Um pouco antes Ele meteu o Vasquez E o Asensio E cara Acabou o jogo do PSG Acabou E temos que falar Que Cristiano Ronaldo Quebrou mais um recorde Chegou a 116 gols Na Champions League Ele é o maior artilheiro Da Champions League E o segundo É ele jogando pelo Real Isso Pelo Real Madrid Chegou o centésimo gol E o centésimo primeiro Tem 101 gols Só pelo Real Madrid Ou seja Puta que pariu Cristiano Para de fazer gol um pouco Deixa o Messi chegar Ele tava chegando E tá jogando sem o Benzema Tá jogando sozinho Na frente Na frente é triste Mas a hora que o Bale Entrou ele também mudou O Bale Mudou Vixe Maria Por que que põe essa ponta Se Benzema Mas cara No segundo jogo Pepe Se entrar com o Benzema De novo no começo Presta atenção Esperar os caras do PSG Cansar um pouco E aí meter Bale E Asensio e Lucas Vazquez Vai matar os caras de novo Os caras são muito rápidos Os três Esse Bale é bichado mesmo Ele só aguenta Meio tempo Faz tempo que ele é bichado Mas ele não tá mais bichado Hoje em dia O lance dele é que o Zidane Prefere o Isco E eu prefiro também Ah o Isco no primeiro tempo Deu trabalho Cara o Isco Desarmou Driblava Fácil Fácil cara Cara ele deu uma bola O Marcelo No passe que ele deu pro Cristiano Antes ele recebe uma bola Do Isco De Trivela Puta que pariu Que classe que ele tem Mano é bom demais E vou te falar gente Pra quem tá achando Que eu tô aqui comemorando Ah já acabou Já acabou É tá comemorando Que eu tô sabendo Não acho que já acabou Mas acho que foi um resultado Normalíssimo O que tinha que dar Deu pô O Neu Padrigão do PSG Não é surpresa Pra ninguém Ganhou Ganhou mais de um gol de diferença Vai ser muito difícil O PSG virar esse jogo Pra minha opinião Pessoal Não vira Não vai virar E se não virar Acabou a temporada Acabou a temporada Pro Neymar E pro PSG Porque ganhar o francês É obrigação Ganhar a Copa da França É obrigação Ganhar a torneia de peteca De Paris É obrigação O único torneio Que eles disputam É a Champions League Caiu fora Acabou Essa é a verdade O PSG só ganha lá Se o Neymar tocar bola E eles jogarem direitinho Se não Se for essa palhaçada Que foi esse jogo E assim Só queremos se ganhar É difícil ganhar De 2x0 Porque assim Se a gente lembrar Do Real Madrid Contra Atlético de Madrid Ano passado Foi exatamente a mesma coisa Que o Real chegou lá Tomou um gol Do Atlético de Madrid E aí logo fez o primeiro O de empate Do Isco lá E aí pronto Complicou já pro Atlético Logo de cara É o Neymar Volta pro Barcelona Ficou 2x1 É cara Eu acho que o Neymar Ainda final da Copa ali Florentino chega nele Leva ele pro Real Porque É Se ele for ficar ali Eu acho Eu acho que ele já se arrependeu Eu também acho E eu vou dizer O que eu ia dizer antes Queria ver o Firminão no Real E o Cazão Estamos criando monstro Ah é né O Cazão mandou a mema Do René Simões Falou que o Neymar Tá animado demais Muito individualista É O que ele era Acima da média Dos caras do Santos Mas desciam o degrau Pra jogar tudo junto É isso aí cara É isso que falta pra ele mesmo Ah e o cartão Que ele tomou cara Nossa estúpido demais Eu achei que ele ia ser expulso Juro por Deus cara Quando ele tomou o cartão Eu falei mano Ele não vai aguentar Até o fim do jogo Sem fazer uma cera Cavar um pênalti Sei lá Deu um bicudo No O cara Não foi nem na bola Aliás eu fiquei surpreso Que nem o cara Ele é assim cara Ele não mudou ainda Ele sempre foi assim Pois é É o tipo de coisa Que você não vê O Messi e o Cristiano Não vai fazer mano Exatamente O Messi é mais na dele O Cristiano é mais Individualista mesmo Mas você não vê Essas putarias aí Não Mas o Cristiano Muito de vez em quando E outro O Cristiano é individualista Pra bater pro gol cara Ele sempre Dá uma pedalada Vai e bate pro gol Ele não fica firulando cara Muito difícil Inclusive o que você mais vê No jogo do Real Com o Cristiano É ele tentando buscar O lado do campo Pra jogar com o Marcelo Pra jogar com não sei quem Cara Ele não tenta ir sozinho Driblando todo mundo Muito difícil O Neymar tenta Mano O que o Neymar Perdeu de bola No meio do campo Por tentar driblar Volante É isso que eu tô falando Cara Você vai gastar drible Com o volante Toca a bola E recebe lá na frente Mano Usa a cabeça Se ele fizesse na Copa Eu dou um tiro na m***a Não tô zoando Mas não pode fazer isso na Copa Pelo amor de Deus Tem que jogar com inteligência Eu li aqui Que ele recebeu nota 4 É no jornal francês Ele Mas não foi só ele Pra defender Foi ele O Mbappé O Cavani E o Daniel Alves Receberam 4 E o Losel Recebeu 2 Também O Cristiano E o Marcelo Receberam 7 O Isco O Modric O Navas Também E o Zidane Também O Naiemery Acho que ele recebeu 3 Vocês repararam No último lance do jogo A hora que acabou Fechou a câmera No Neymar Os torcedores Mandaram o dedo no meio Eu vi Tenho certeza Foi pro Neymar Cara Sim Com certeza Eu mandaria Ah se eu tivesse lá Acaba o picolé nele Jogaria uma Um gorgonzola No Neymar Chegamos Meus queridos amigos ouvintes Pra aquele momento maravilhoso Que era só agora Ouvintes É hora das cartinhas Sim as cartinhas bonitinhas Da batatinha Eu estou um pouco sem voz Porque meu carnaval Foi um pouco grotesco Mas tudo bem Começar aqui Passando alguns recadinhos Falar de redes sociais Pedir pra você entrar Na nossa página de facebook Em barra podcast Pelada na net O nosso twitter Que é o Arroba Pelada na net O grupo de facebook Que é o Barra groups Barra Pelada na net O instagram Que é o Arroba Pelada na net O grupo de telegram E a minha própria twitch Lá em twitch.tv Barra John Vigiones Todos os links que eu citei Estão no post aí Em www.peladananet.com.br Pra você seguir E clicar Enfim Fica mais fácil Pra você seguir Nossas redes sociais Por favor Façam isso Porque aí Vocês ficam sabendo De tudo que a gente Tá fazendo Quem seguiu a gente No carnaval Viu muitos stories Lá no instagram Do Peladinha Meus Do Gervásio Do Peide Do Pepe Do Dudu Muita coisa legal Por lá rolando Esse carnaval Mas infelizmente Não conseguimos gravar O programa Que a gente queria gravar Mas mesmo assim Foi muito bacana Recados rápidos The Magic Box Pau Olha a sua loja De canecas personalizadas Onde veremos as canecas Do Peladranet O link está no post Temos dois modelos De caneca Um modelo de caneca De café Com arte do header Feita pelo Doug Lira E o outro modelo De caneca de chopp De 500ml De vidro Com o brasão Do Peladranet Desenhado pelo Ed Palhares www.themagicbox.com.br Mais fácil Se você clicar No link Que também está no post No nosso site Que está em formato De imagem É só clicar Na foto Que nas canequinhas E vai lá Para comprar As canequinhas Do Peladranet É muito legal Produtaço Próximo recado É falar um pouquinho Aqui do nosso querido Padrim Que é o sistema De financiamento coletivo Baseado em metas E recompensas Metas coletivas Recompensas individuais Ou seja Com a partir de um real Porque este é o valor mínimo Gente Um real Você pode ajudar O Peladranet Em troca de recompensas Para você mesmo Como o seu nome Falado aqui nos programas Até mesmo gravar Um comentou Já gravado E mandar para a gente Para a gente tocar Aqui no Peladinha Ou até mesmo Gravar essa leitura De cartinhas comigo Ou um gameplay Comigo Tem todas essas recompensas Individuais Dependendo do valor Que você contribui Obviamente E somando todo mundo Que contribui Podemos bater juntos Metas coletivas Como conteúdo extra Para este programa Os gameplays Que a gente lança Vídeo extra Textos tirinha show Tanta coisa Convido você A entrar em www.padrim.com.br Barra Peladranet Tem também um link No post aqui Em formato de imagem Para ficar mais fácil Conhecer as metas Conhecer as recompensas E nos ajudar Nem que seja Com valor mínimo De um real Porque eu já expliquei Aqui milhões de vezes Que eu não estou só Preocupado com o valor Total recadado Mas também com o número De pessoas que nos ajudam Aqui no Peladranet Porque imagina só gente Se todo mundo pudesse Dar um real A gente ia ter tanto dinheiro E poder produzir tanta coisa Que não ia pesar Para ninguém Ia ser muito fácil Então por favor Nos ajude com o que você puder Na verdade Que já vai ser de bom grado Se você não puder Mande o link Para outras pessoas Convide outras pessoas A conhecer o Peladinha Que talvez Elas possam nos ajudar A continuar com o Peladinha Cada vez mais forte Cada vez mais elegante E cada vez mais legal Agora sim Chegamos no momento De falar aqui De cartinhas E de mandar aí Ler as cartinhas De todo mundo Que enviou Para o endereço Podcast Arroba Peladranet .com.br Abração para o Rafael Santos De 26 anos De Suzano São Paulo Que daí uns tempos Para cá Começou a falar Tranquilidade Com a sua namorada Ela odiava no início Porém ele começou A terminar algumas frases Com o me E agora ela também Começou a usar o me Agora eles parecem Dois retardados No final de algumas frases E ele manda um abraço Para o testostra E pede para que ele xingue Gratuitamente A sua namorada A Erika Rafael Santos Um abraço para você Meu querido E Erika Sua roubada Muito sem voz Desculpa Erika Eu queria xingar Com mais voz Mas eu não estou conseguindo Erika Pau no seu cu Desculpa Eu não sei se era isso Eu estou sem voz Desculpa Abraço Que triste Ter sua tirinha Mas tudo bem Você bebeu muito No canal Está perdoado Abração também Para o Rafael Lima De 20 anos Estudante de psicologia De Manaus A Emi Olha só No Amazonas Que passou Para contar algo Da hora que aconteceu Ele teve o comentou Xadeli Lido No programa 309 Onde ele falava Que tinha perdido O emprego em 2015 E que ainda estava Desempregado Em 2018 Acho que foi no programa 308 Então Porque no 309 Não tivemos leitura De comentou Mas tudo bem Mas no dia seguinte Que ele comentou Ele recebeu uma ligação Onde disseram Que ele havia sido escolhido Para uma vaga de emprego E que agora Ele já está trabalhando Olha aí Ele ainda avisa Que pretende em breve Aumentar sua oferta No Padrim Do qual ele tem orgulho De fazer parte Apoiando um projeto Tão maravilhoso Rafael Lima Muito obrigado Pela sua contribuição Que já existe Espero que você aumente Sim Eu quero extorquir Todos os meus ouvintes Mas cara Fico feliz Que arranjou emprego De verdade Maravilhoso Continua assim Por fim Um abração Aqui para o Davi Onésio Ou David Onésio De Porto Velho Que eu sempre esqueço Seu nome Desculpa Ele acha que o programa Passado foi bom Mas só não foi ótimo Porque o Pedro Ele só fez um bico E quase não falou Ele ainda aproveita Para dizer que o PSG Pipocou de novo Penaldo Is back Marcelo O melhor jogador do mundo E Firmino Melhor que Jesus Você está dizendo Beleza Para finalizar Ele acredita Que o Jorge Wilserman Meteria dois gols E que o Vasco Iria com a desvantagem Para o jogo da volta E vocês já sabem Que fim que deu Eu ainda não Porque eu estou gravando A cartinha antes Do jogo do Vasco Então eu não sei Bom obrigado pelo seu e-mail Davi Onésio E é isso aí Davi David Sei lá David Onésio Eu Cara Eu vou evitar Já falei muito Sobre o PSG No programa de hoje Não vou falar de novo Eu só acho que Como eu disse no programa O resultado foi normal Real Madrid É o campeão europeu Pegou um time mais fraco Que o PSG E ganhou em casa Normal Resultado normal Para você que quer ter Sua cartinha lida Mande para o endereço Podcast Arroba Pelada Na net .com.br Que no programa que vem Leremos com todo prazer Nesse formato de leitura dinâmica Aqui Onde a gente fala Tudo rapidinho E você não percebe A música aumenta o volume De repente acabou a cartinha Eu estou falando ainda Blá 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 Chegamos Douglas Para aquele momento maravilhoso Agora sou agora Douglas Hora das Karate E Comei trouxas Comei trouxinhas bonitinhas Da batatinha E como entrou Já é um quadro Onde a gente lê comentários Dos nossos ouvintes Se passarmos de 100 comentários No programa Douglas O programa anterior Obviamente que nós estamos No 1310 Vamos ler do 309 Quantos comentários Temos no 309 Douglas? Eu não faço a menor ideia Vitor Pois é Porque você não está atento Não está atento Nós já temos Passamos de 100 comentários Com certeza Estamos com 116 comentários Desse o ano Ah que bonito Então muito obrigado Daí ele exagerou aqui Melhor programa da história O que? Melhor programa da história Cara o Luiz estava impossível No programa passado Estava achando O Luiz é impossível Na vida Exatamente Você sabe como é passar Um carnaval com o Luiz Ah Eu queria tanto saber Infelizmente Estava fazendo café E não pude ir Sabe que a primeira vez Que eu vi a lagartinha Eu não achava que era ele Só descobri O programa passado Achei que era um convidado Sei lá Sensacional É o Gervase Completamente retardado E maluco Enfim Mais um comentário Cheio Douglas Por favor Felipe Sarinho Mandou aqui uma revolta Junto com você Que o Vitor Que ele mandou assim Vitinho Anjo negro supremo Da internet Ignore a catarca livre Eles falam muita merda A galera lá Não tem muita Só tem A galera lá Só tem merda na cabeça Fico em dúvida De saber Quem tem mais Cocô nessa cachola Se são eles Ou os fãs Do Bolsola Ratinho Enfim Puta que pariu Eu tava pensando Nesse áudio De Quinhões V Quinhões É isso que ele falou Vitor Esse áudio É o que ele tá falando Everland Que não Havis Agora que ele V É que eu conheço Esse áudio Mais por Que diabelha MP3 Daqui a pouco Voltando Daqui a pouco Voltando Eu quero Fazer cocô Cocô Vai Vai Tem mais um comentário Por favor Tem um rapidinho Aqui do Túlio Dantas Jamais duvidei Do Vitor PSG é um time Pequeno mesmo Acabou 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 Ives Feitosa Que ele manda assim Quem ganharia em uma corrida Gerson Breno Schumacher KKK E os caras zoando Avião da Chape Absurdo Não pode brincar Com coisa séria Adoro esse programa Porque ele é cínico Como todos nós Quem que brincou Com Avião da Chape Os caras lá do Nacional Ah Ufa Pensei que era eu E não lembro Mas o Gerson Breno Schumacher Estão vivos Maldades Zocam mortos É A gente tem que ter medo Dos vivos Viu Peire Não dos mortos Os mortos Estão mortos Que frase É outra frase De MSN Tem que respeitar Os mortos Os vivos Estão aí Para ser desrespeitados O contrário Também Vai lá Pepe Seu segundo comentário Alabam Amém Luiz Melhor e pior Pessoa Ao mesmo tempo Desafiando a metafísica E transcendendo o cosmos Daí o Felipe Bragoni Falou embaixo Ao mesmo tempo Ele consegue ser Um convidado Melhor que Beto Caru E pior que Pedro Duarte Fascinante É para ser estudado mesmo Paradoxo Antes de vocês lerem mais Eu quero ler aqui O comentário Da Cristiana Bruno Que ela mandou Ah Eu ia ler isso Então lê aí Eu nem sei Cristiana Bruno Ela comentou Sou idiota o suficiente Para ficar rindo da música Águas de Março Vocês estragaram a música Para mim Para sempre O Domingo Você tem que cantar Foi maravilhoso Fizemos um ao vivo Um poporri Está lá no Instagram Do Peladranet Em destaque O Stories em destaque Do Pepe de Março Para vocês ouvirem A parte mongol De Águas de Março Que é o meme Do Peladranet Quando a gente for Para o canal O que a próxima vez Nós vamos ter que cantar Águas de Março Eu quero ver Essa conversada Ouvindo a gente cantar Quatro vezes Puta como eu quero Cara Puta que pariu Como vai ter Como vai ter comemoração Temos que fazer Olha É verdade Bela cobrança Peide Você tem que me explicar A história do quadrinho Ah Peide Você leu Você entendeu Eu li É muito avançado Para o meu tempo É porque é no futuro Viu Peide Ah Aquela história De para voltar De qual a idade Eu não consegui pegar isso O cara lê várias leis Mal tudo complexo Não entende um quadrinho Puta que pariu É Você pode Esses são os advogados Do Brasil Não é Peide São esses caras Que querem prender o Lula É o Ah É verdade É que tem muitas nuances Lá no quadrinho O Peide Peide Mais um comentário Por favor Vou pegar um outro aqui Mas é só Gervás Ele está dominando Eduardo do Zidu Achou que não ia ter Luiz Gervás Pensou errado Então vou pôr aqui O do Vitor Veloz Ele põe aqui Não vou comentar nada Olha aí Que vagabundo Para fechar aqui Eu quero ler mais um comentroxa Diego Pisa mandou Neymar queria sair da sombra do Messi Se bobear Vai ficar na sombra Até do Gabigol Até o Rabiot Que na verdade Eu desconheci até ontem Admitiu que o francesão É nível campeonato interclasse Pois é Diego Pisa Pois é E a gente aqui no Pelada Net Vem falando Ao contrário da Imprensa Lambiçaco Você quer uma profecia Boa Vitor Neymarzão Neymar pai Morre Aí vai acontecer o mesmo Que Adriano Neymar está jogando Atlético Paranaense Anote Gostei dessa profecia Para você que quer deixar O seu comentroxa Deixe lá no site Peladranet.com.br Vai abandonar o futebol Pepe Só vai jogar pubs Só games Só Ele vai ser Pro gamer Pro player Vamos lá Vamos agora Chegando ao fim Do programa de hoje Defender a hashtag Do programa de hoje Corre Neymarzão Não Não Pelo amor de Deus Neymar no cap Diz isso Douglas Você Você que não veio Quem tem as duas Deixa eu pensar Aqui Hashtag Hashtag Marcelo do meu cu Não Muito grande Não era isso Era só Para chupar O cu Era do Cristiano Vamos colocar a hashtag Chãozinho gelado Chãozinho gelado Podia ser Vitor Minhoquinha Vitor Minhoquinha Claro Melhor Tudo bem Pode ser tanto sobre mim Enquanto sobre o meu pênis Hashtag Vitor Minhoquinha Vocês utilizem aí E postem fotos parecidas Ali com a minha No carnaval Gostei Gostei da ideia Vai ficar muito bom Isso me lembrou Uma canção Que Eu vi O Sapo Brothers Agora que eu vi Muito obrigado Estava lá nos comentrouxas Gostei Nosso querido Sapo Brothers Desenhou A lagartixinha Puta que pariu Pode produzir Essa série animada Rafael Está liberado É muito Disney A lagartixinha Vai dar certo Então é isso aí gente Hashtag Vitor Minhoquinha Fiquem com Deus E até semana que vem Com mais um Pelada no NET Um beijo Um queijo Tchau Tchau Este Pelada no NET É um oferecimento De Nossos Padrim Chegamos Testostirinho Como você está sem voz Nem vou perguntar pra você Se você chegou aqui Tudo bem Eu só vou dizer Que você mande um abraço Pra todo mundo Que é padrim E contribuiu com 10 reais ou mais No mês passado De janeiro 2018 Porque isso é Uma recompensa individual Que eles merecem Então mande a bala Testosta Com a gravação gostosa Pra gente dar aquele migué Mande os abraços Pra galera que merece Os padrinhos Contribuíram com 10 reais ou mais Então um abração Pra João Cárcio Silva Neilo Eguerra Edson Zing Stanislaude Faria Júnior Renan Sidro Gustavo Melo Wesley Lessa Pinheiro Vidal Vasconcelos Luiz Eduardo Mossi Ricardo Imaginador Gerson Alves de Souza Júlio Turati Bruno Ruterfric Henrique Toffolo José Marivo Perenda da Silva Itamar Chur Diego Santos Mariolo Charles Souza Lima Miller Julia Valente Fabiano Agostinho Pereira Lucas Pinho Badaró Miaçam de Mogi Vinícius Renan Lauerman Moreira Marcos Vinícius Nali Simone Filho Renato Gonçalves Miguel Beluti André Gregorowski Leonardo Rosa Stefano Augusto Moacir Arthur William Sócrates Marcelo Carneiro Reginaldo Cavalcante Heitor Marçola Leandro de Dono Jefferson Cândido dos Santos Adriano Nazário Felipe J. Burger Fábio Cesar Dorras Matheus Ramos Vinícius Montesano dos Santos Rafael Ramalho da Silva André Stable Vanessa Pinheiro Danilo Matias Davi Augusto de Fonseca Daniel Ortiga Lopes Bruno Marques Monteiro Brunex 92 Ailton Eric Lacerda de Oliveira Albert José de Souza Jonas Nogueira Renan Igor Weber Rodrigues Lobo Cu Cabeludo Daniel Garcia de Andrade Eloy Aquele Pedro Carvalho Henrique Esteves Michael Van Der Linden Engels Marx Thiago Franciscato Fujiwara Álvaro Camilo Neto Caetano Silva Cleiton Fantini Fábio Helder Alves Ribeiro Jefferson Costa Sidney Francesco Inocencio Júnior Wilson Tavares Santos Pedro Augusto Tonini Martinelli Guilherme Balduino Joaquim Bamberg João Weitzel Matheus Moreira Ricardo Teis Pedro Láuria Fábio Tartaruga Fábio Camatari Alan Nascimento Guilherme Ventura Eric Moraes de Souza Ricardo Zorreidoja Fábio Leite Vieira Ariel Rodrigues Lima Vitor Campoi Rafael Bentes de Lima Marcelo Cabral Reginaldo Antônio Pinto Tutu de Minas Roberto Silva Anderson Porto Talim Alex de Carvalho Rodrigues Pedroca Rodrigo Medeiros Júlio Ricardo Lopes Magoge Luiz Fernando Rosim Paulo Barquinha Leandro Lopes Que é o Léo Lopes Obrigado Léo Renan Felipe Gostódio Pessoa Daiane Baraldi André Ebert Maurício Rios Ed Marcos com Marcos Souza Rodrigo Peciano Ribeiro José Roberto Fachin Júnior Marcelo Molina Josair E.G. Júnior Vinícius Campitelli Eduardo Moura Marcelo Rosogai de novo Helio Marcel de Paiva Neto E Diego Arvin Sim Tens a sua cirinha Muito obrigado Por gravar esse recado Maravilhoso Pra todo mundo Que contribuiu Com 10 reais ou mais No Padrim No mês passado No caso de janeiro 2018 Porque você contribui No mês Recebe a recompensa No próximo Obviamente Que o dinheiro cai na conta Você recebe a recompensa Então muito obrigado A todos que contribuíram Fiquem com Deus Eu amo vocês Espero vê-los também No mês que vem Valeu Pra se divertir Pra você brincar Vem aqui Vamos adorar O Testotirinhas Show Começou Raleira Mais um Testotirinhas Show Brasil E hoje eu sei Mas puta que pariu Você cantou muito Samba Morena No Carnaval Ou testou? Eu cantei muito Pachinha Literada Puta Eu não aguento mais O Vitor só tem Essa música de Carnaval É O Vitor Cusão Ô Testotirinha Oi Me permite um vídeo? Permito Queria muito ouvir A sua reação Perante esta obra de arte De 9 segundos Caraca É ele É ele Meu Deus do céu Meu Deus do céu Gente que maravilhoso O Lick está indo para vocês Para vocês Meu Deus do céu Ai meu Deus do céu O Lick está no post Aí para vocês Meu Deus do céu Estou até passando mal A mesa era a mesa do Gil Brother De papelão Para com essa porra Vai Testotirinha Toga o programa Vamos definir a ordem do programa de hoje Então que é Pepe Uhul Vitor O Erreiro 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 Cheguei em casa E de repente Catelyn disse Não é possível Você engordou de novo Que que é isso? Então vamos Vou dar a colheita Para a primeira categoria Do programa de hoje Eu quero Uma banda de axé Vai Pepe Mastruz com leite Vai Igor Eu vou com o Altson Vai Pepe Existe mais Não existe mais Claro que existe A gente viu no show deles Tá bom Então vamos no Paragolé Caralho Foi bonito Foi bonito Eu vou de banda Manda beijo Por que? Olha a dubla Vai Pepe Eu vou de banda Eva Eu vou de banda Nada Vai Vitor Eu vou de Tá procurando Google aí Filha da Harmonia do Samba Rapaz Foi longe Vai Pepe Eu vou de Chiclete com banana Chiclete com banana Então eu vou de Terra Samba É banda ou pode ser cantor De axé É banda Eu devo saber Mas eu esqueci Foda Vai Vitor Eu vou com o Asa de águia Serve? Serve Então vai Pepe Você não falou Adoraraquarense Vida O Araqueto O Araqueto Vai Dung Ai Eu não sei Qual que eu vou Porque afinal Hoje eu tô Cheio de amor Escolas de Samba Escolas de Samba Do Carnaval do Rio Vai Vitor Mangueira Vai Peggy Eu vou de Portela Vai Dog Eu vou de Salgueiro Rodada dupla Rodada dupla Ô Deus Tostei Eu que faço agora Não sou eu Que eu peguei Ah eu só giro a roleta É porra Ah então beleza Vai Vitor Beija flor Tudinópolis Opa U Hã Reggae Eu vou de Tuiuti Opa Esse não é o nome Não é o nome? Acho que é Não ficou em segundos Essa porra aí É paraíso do Tuiqui Ah mas vale Tá bom Vale Vai Jogo Flamengo Errou Vamos para a próxima Categoria Roda roleta Jogo Vai Vapor Tá fazendo com o saco O que é isso? Pela minha orelha É o saco A categoria é Sacsofone Gostei Cadê o Seu Luiz que faz isso aí Dá uma merda Inclusive Vitor Bêbado Tava tentando ganhar A todo custo Gervais Carnaval Nomito de Atores México Quem? Que? Ator mexicano? Ator mexicano Ator mexicano Tem que falar com o saco Vai Vitor Ramon Valdez Excelente 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 Ah sim Por supuesto Vai Baby Por supuesto É o chavo Riquita Valdez Ah? Cheque Riquita Valdez Algo com chiquita Que? Riquita Valdez Ela com chiquita Riquita? É filho dela É com chiquita Põe aí Ah não se fuder não Está se inventando Irraste Baby Ela é da RTV lá É o Boris Boris Cassões Vai se fuder Acabou Vitor ganhou Desentir a chave Eita Chora filha da puta Ah muita emoção gente Muita emoção Muito emocionado Você ganhou Porque acabou Que fica a dor Pede no chão Eu estou chorando Porque Tudo Eu lembro Daquele chãozinho Que dá uma saudade Eu vou embora Vem sair rápido Beijo para vocês Então é isso aí gente Que vem com Deus Até a semana que vem Para mais um Pilar da Rede Tchau pessoal Fica aí sem extra E o extra tá bom Tchau Ai o extra não dá Viu Extra Vale a pena Tchau Vamos pro lado Jogos Olímpicos de inverno Não Parado aqui Quem liga com essa porra É Vocês hoje nem achou rapidão Vamos lá Tem vôlei de gelo Vôlei de gelo Ela joga vôlei na praia Ah eu vi hoje Vôlei de praia de gelo Que porra O Xiba e o Emanuel Que jogaram lá Esquiano Esquiano Essa é maravilhosa Por que que o Schumacher Não acendeu a tocha Puta ia ser puta marketing Os caras levando ele Como morto muito louco E aí vem a delegação Da Alemanha Aí ele chupava Com a bandeira Passava o silveteio Pelo braço dele Ele dançando Ele dançando Como uma coisa muito louca Passava a bandeira Com o silveteio Pelo braço dele Pra não cair Ele tinha um óculos de sol Na vertical Todo bonitinho E na delegação Do Brasil Gente Maravilhoso E ele tinha que estar Disque né Pepe Tem que estar calçando Meu Deus do céu Perdão Senhor Perdão Senhor